é ferradura? é ferradura? é ferradura? é ferradura de prata da merda que isso? eu to falando, eu não vi, eu não vi é igual eu falei, é uma boa notícia ô Yuri, o que você ta fazendo? entra para a mata, entra para a mata vai, 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 entra entra e aí galera, como é que vocês estão? eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Operações Especiais galera, no vídeo de hoje vamos atrás de mais uma lenda do folclore brasileiro a lenda da mula sem cabeça bom, agora eu vou falar para vocês tudo o que vocês tem que saber sobre essa lenda e como a gente vai acabar com essa maldição para o começo de conversa galera, essa lenda tem várias versões várias versões dela são conhecidas a lenda conta então que qualquer mulher que se mantesse uma relação amorosa com o padre ela seria amaldiçoada a virar a mula sem cabeça porque a maldição cairia em cima dela como castigo por ela ter desviado o padre do caminho de Deus após a maldição então cair sobre essa mulher ela seria transformada na mula toda quinta-feira galera após o pôr do sol aí sim é quando ela se transforma na mula sem cabeça e acrescentando também galera que quando ela está transformada na mula sem cabeça ela vaga por campos, florestas, canaviais e ela vaga destruindo tudo que ela encontra pela frente árvores, animais e se tiver pessoas na frente no caminho ela sai destruindo tudo e o seu relincho cara ele é tão alto, mas tão alto que dá para você ouvir a quilômetros de distância e reza a lenda que quem confrontá-la a mula sem cabeça deve se curvar ou abaixar a cabeça porque você tem que esconder as unhas e os dentes porque para a mula isso são iguarias apreciadas por ela e o encantamento ele desaparece no terceiro cantar do galo no nascer do sol numa sexta-feira é onde que ela deixa de ser a mula sem cabeça e volta a ser uma mulher e ela volta num estado exausto e machucada bom, isso daí também Antônio é uma coisa ruim da lenda mas a parte boa é que tem uma cura para essa maldição, vamos dizer assim que a gente tem um jeito de a gente conseguir livrar essa pecadora desse encanto que foi jogado nela que seria o que? a gente teria que retirar os freios do seu pescoço ou então apunhalar a mula para a fim de tirar nem que seja uma gota de sangue para fazer assim essa maldição sair do corpo dela com a maldição saindo do corpo dela ela não estaria 100% livre dela ela teria que cumprir uma estadia no purgatório para tentar livrar, meio que purificar sua alma para assim então ela conseguir o livramento e o perdão bom, mas o vídeo vai ser esse se a gente vai atrás dessa lenda dessa vez do poplade brasileiro sem mais enrolação bora para mais uma caçada galera eu acho que a gente deve seguir a mesma coisa que a gente fez da última vez bom, lua cheia hoje, quinta-feira é a hora que a mula vai passar por aqui e em algum lugar daqui ela vai passar mano, eu estou pensando em a gente seguir a mesma coisa que a gente fez da última vez com a corda ali e tudo tentar retirar as rédeas dela porque eu acho que é uma maneira mais fácil da gente conseguir prender ela do que o outro método que é muito mais difícil então eu acho que a gente teria só que bolar um plano melhor eu acho que daria certo é porque o plano o plano mesmo vai ter que ser aqui tirar a rédea porque o outro plano que é tirar o sangue dela é muito difícil cara e é quase impossível chegar nela porque se a gente querer chegar perto dela para ferir ela vai querendo destruir cara e outra coisa da última vez a gente quase conseguiu tirar o freio dela né mano faltou pouco então por isso que eu pensei no seguinte nesse meio tempo então que a gente parou aqui decidiu fazer essa segunda opção eu pensei no seguinte vai ser nós três aqui beleza um vamos fazer de isca certo e os outros dois ficam preparado para laçar enquanto o outro já fica preparado para arrancar a rédea dela tá ligado o que eu estava pensando essa pessoa que fica como isca vai fazer um risco de sal eu trouxe sal vai fazer um risco de sal na frente certo e mano chamar fazer de tudo para chamar ela chamar 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 porque ela vai vir na nossa direção mano ela vindo na nossa direção essa pessoa vai pular o sal entendeu vai ficar na parte de trás do sal ela não vai conseguir passar o sal então o sal vai obrigar ela a parar entendeu entendi tem que ela parar quem está encarregado em laçar vai ser a hora de laçar e quem tiver encarregado então de arrancar a rédea vai arrancar a rédea mano na minha cabeça isso daí está praticamente feito velho não tem como falhar não tem como falhar mano ela vai ter que parar no sal esse momento vai ser a hora tá mas tipo assim Yuri nesse nesse tempo aí mano para retirar a rédea dela eu acho que sem fogo vai ser uma exposta né é isso é verdade porque a gente vai ter que chegar muito próximo do fogo sim mas e esse fogo plano eu topo eu passo a parte eu tento chegar perto e retirar a rédea tem que ser algo muito rápido só ir e puxar é tem que ser rápido né a maior tem que estar laçado ó como eu consegui laçar ela a última vez eu posso conseguir e dessa vez a gente está com o laço bem vindo mano certo não vai estourar igual o último agora é agora não estoura beleza eu faço a isca mano como fui eu que praticamente dei a ideia e pensei no plano pode deixar eu faço a isca certeza eu faço o que eu falei fazer o risco ali e ficar esperto dependendo do lado que ela vinha eu vou pular o sal ali e segue o plano do jeito que eu falei bora fechou ok então ok fechou vamos para a mata procurar um lugar mano que praticamente ela mais passa hum hum porque a gente tem que ter certeza do lugar que a gente vai fazer tá vamos para a mata vamos para a mata você percebe mano o chão o jeito que está aqui tudo queimado tudo queimado tudo queimado eu acho que isso é uma boa notícia mano que pode ser que indica que ela passa aqui ela passa aqui com certeza aqui queia ó aí a Nossa, cara, tá bem queimado O chão bem queimado Ó, totalmente Tostada a árvore, cara A gente consegue seguir Tem passagem por aí? Dá pra andar assim Dá E galera, como vocês viram Eu trouxe o detector Aqui, mano E eu vou tentar detectar Algum resquício de prata, mano Tá ligado? Porque na ferradura da mula Segundo a lenda Diz que ela carrega prata Na sua ferradura E aí, então Com o detector de metal A gente vai conseguir detectar Isso daí Nos levando até um lugar, né, cara? Detector de metais Equipamento utilizado Para localizar objetos metálicos ocultos Muitas vezes ligados A investigações sobrenaturais Ele emite um sinal sonoro Ao identificar metais Ajudando a encontrar itens misteriosos Ou artefatos possivelmente associados A fenômenos paranormais Deixa eu ir na frente aí, mano Que eu vou detectando, velho É, vem pra cá Tô tentando achar a passagem, mano Dá pra andar aí? Acredito que aqui, ó Pro fundo dá, ó Na reta do queimado ali, ó Entendeu? Onde o queimado tá indo lá Acho que é o lugar que Tá mais limpo aqui, velho Mas ela conseguiu destruir Bastante coisa, hein? Tá muito queimada Praticamente a mata inteira tá queimada, velho Bom, Rui Quer dizer que É que o Yuri falou Pode ser que Seja bom Se a gente Tá andando no lugar Que ela passou Pode ser recente Ou Ou não Então Só basta saber se realmente Ela passou por aqui Ou se o fogo só Chegou aqui, entendeu? Com certeza foi ela que fez isso, mano Com certeza, velho Com certeza, velho Tô passando, velho Você viu alguma coisa aqui atrás por enquanto? Oi? Viu alguma coisa pra trás? Não Tá, segue o Lucas aí Vamos juntos Opa Opa Escutou? Escutei Passa de novo Não, onde que foi? Ó Foi mais pra cá, não foi? Foi pra cá, velho Não tava cruzando mais Ó Tem uns dois aí embaixo Não? Vamos aí Opa Nada? Parece que não Deixa eu ver pra cá Seguir reto aqui Ó Ó Ó É reto aqui Que ela deixa Que ela deixa Da ferradura dela Não tem como a gente ver Não tem como ver, não Que ela Ó Mais uma Mais uma Tá cruzando mesmo, velho É, seguir aqui Eu vou seguir Eu vou seguir Ver até onde dá Olha isso aqui Tá vendo? Ó Um Dois Três Quatro Cinco Até lá na frente É a pegada da muda É a pegada da muda Eu tô falando E olha como o detector tá Não, você passa perto Ó Dá uma leve Eu acho que é porque É, pode ser Ou se alguma coisa Com o preto Tipo Uma parra De metal Me acusar muito É O evito que tá aqui É porque é pouco Vai até o final Só pra gente ver Ou não Vai, vou tentar Seguir essas pegadas Aí, ó Vai, mata dentro Aí, ó Oi, parece que a pegada É recente, velho Parece que foi Praticamente agora Oh, oh Mano, tem alguma coisa aí, velho E aqui não tem pegada Não tem Elas terminam aqui E olha aqui Não tem nada por cima Aí, não Só uma olhada aí, Antônio Nem um ferro Nem nada Fica de olho aí Que eu vou ficar de olho em volta, velho Não é possível, mano Dá uma olhada Se a pegada segue aí pra trás Porque elas param aqui, ó Se achar alguma coisa, Antônio Você fala Tô dando uma olhada Se achar pegada Nada, 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 nada Nada Ó, aqui Nem que a pegada seja erguida aqui Faz sentido Oh Oh, aqui Escuta, escuta, escuta Ó Um barulho de ferro, velho Barulho de ferro Continua, continua E vê que que é isso aí, velho É uma coisa aí É ferro, velho Que bom Pegou? Peguei Pegou o quê? É alguma coisa lá Ele tá puxando É ferradura É ferradura? É ferradura, mano É ferradura? Puxa isso aí, velho É ferradura de prata Da muro O que é isso? Peraí Deixa aí, deixa aí Sai, larga isso aí Larga isso aí, velho O que foi isso? Caramba, velho Eu tô muito quei isso aí Tá perto Vamos ter que ir, vamos ter que ir Vai, agora todo mundo atento, hein Vai deixar ali? Então deixa aí, marca o lugar só Foi só a gente Foi só você relar a mão nisso aí, velho Tá vendo alguma coisa? Não Ó Tá chegando perto, tá chegando perto Passou aí na frente, velho Passou na frente Vai, 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 vai Você viu isso aí? O Druk não vê nada, mano Não vi isso, o Druk passou na frente aí, velho Cadê? Não passou nada Vai, 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 vai Tem que ir, vai, tem que ir, velho Vai, 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 vai Vai, se a gente sair aqui A gente ia sair na estrada, mano Quê? Se a gente sair aqui A gente ia sair na estrada Mas vamos ver, velho Se for pelo menos na estrada Onde ela passa Melhor ainda É mais fácil É mais fácil Vai, 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 vai Vai embora, bora Vem, vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora Sai do mato, sai do mato Ó, ó, ó Ela passou, irmão Como é que a gente não viu isso aqui, cara? Eu não vi o fogo Eu também não vi, eu também não vi Ela passou agora Ela passou agora, velho Olha o tamanho que o fogo tá Eu tô falando, velho Eu não vi, eu não vi Igual eu falei, mano É uma boa notícia aí, velho Se realmente for aqui que ela passa Mano, dá pra gente fazer aqui A armadilha, mano Pelo menos não tem tanta coisa Tanto galho pra atrapalhar nós, mano Vai ter que ser aqui É, ó, Fausto, gente Pega o sal aqui Tá na bolsa aqui atrás Eu escutei ela indo pra lá Pra lá É, parece que ela foi pra lá Bom, não sei se ela pode Ter passado, passar pela mata Sabe Dar a volta Ó, mas isso é indício Que ela passa sempre aqui, mano Ela passa aqui, velho Fica de olho aí, mano Eu dou a cobertura Porque eu passo a sal, hein Tá, fechou Faz o que significa Que eu venho pra trás E não vou pra não tacar Passa o sal, já O barulho parou, mano É, o barulho parou mesmo Eu ouvi nitidamente ela correndo Eu também ouvi, mano Só que você não teve Você não tinha noção Do lado que ela passou? Então pode ser que eu escutei demais Mas parece que eu escutei Ela passando pra lá, mano Mandando, tá no jeito aí Faz o laço aí Deixa tudo no jeito Programado Que é hoje Que a gente vai pegar ela Que isso, velho Tá vendo alguma coisa? Não, não tá vendo nada Velho, é agora É agora, é agora, mano Marquinho, Marquinho Pro lado da mata Fica pro lado da mata Lucas, vai pro lado do... Vai pro lado do... Vai pro lado do... Vai, vai, vai Isso daí, vai Fica esperto Todo mundo esperto, mano Acho um lugar bom, aí Cuidado, Rui Parece que ela tá vindo da frente, velho É, parece que ela tá... Eu vou ficar no meio, velho Dependendo do lado que ela ver Eu pulo pra um lado Ou pro outro do sal Tá preparado? Tá preparado? Vai Tá Fica esperto Todo mundo Chama, chama Vamos Mula Cadê você? Aparece? Vamos Você não gosta de destruir tudo? Todo mundo que tá no seu caminho? Vamos Eu tô aqui Vamos Você acha que vai dar certo, velho? Eu acho que vai Continua, continua Continua tentando Vamos Cadê você? Marquinho, fica esperto Vamos Aparece? Vamos Mula Cuidado, Júlio Cuidado Pelo amor de Deus Ela é muito rápida Mas que lado que vai vir? O barulho não tá passando O barulho foi lá, mano Foi pra lá o barulho Eu sei que foi pra lá Vamos Você não quer passar aqui fazendo graça? Você não gosta de destruir tudo? Eu tô chamando você aqui Vem Escuta o barulho Escuta o barulho É pass Não é pass? É pass Meu Deus Meu Deus Yuri 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 Ô Mora Ô Yuri Ô Yuri, o que você tá fazendo, cara? Yuri Ô Yuri Sai daí, Yuri, para! Não, Yuri 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 O que aconteceu com você, cara? O que aconteceu com você, cara? Tem que sair Vamos sair daqui Vai aqui Sai daqui, cara, sai daí, velho Volta Volta Pega o Yuri, pega o Yuri Vai, vai, vai Vai, vai Entra pra mata, entra pra mata Entra pra mata, pra mata Entra pra mata, entra pra mata Vai, vai, vai Entra, entra Nossa Ai Meu Deus do céu Sai, sai, sai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ô, você tá bem, mano? Yuri, vem cá, cara Ai Ô, você tá bem, mano? Você tá bem? Não, velho O que aconteceu com você? Fala pra mim o que aconteceu Você tá bem? Dá pra sair daqui? Você abaixou a cabeça do nada Você tá andando na direção dela, cara Ela ia te matar, velho Você tá me entendendo, Yuri? O que aconteceu? Eu tô... Tô puta, velho Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ok, fala pra mim Tira a mão, velho Sai Me solta, velho Tira a mão de mim, mano Eu tô com o terceiro Não é ele, não é ele Não é ele Oliveira, aqui, ó Segura a mão Segura, segura o que fica Meu Deus do céu Tá acontecendo uma coisa Oliveira, a oração Tá acontecendo uma coisa com ele A oração, Oliveira Meu Deus do céu Eu tô conseguindo uma coisa com ele Vai, Marquinhos, vai Faz a oração Calma, Yuri, calma Calma, mantém segurado, Yuri Mantém segurado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendemos do combate e sede Segura, segura Outras maldades e ciladas do diabo Será que você não possuía, Yuri? Eis nosso humilde súplica Calma, calma Espírito e malignos Que vagam pelo mundo Fica comigo Buscando as ruínas das aulas Serem expulsos para o universo Pelo poder de Deus Nossa Volta, volta Vem, olha Tá saindo de sangue, mano Meu Deus do céu, tá saindo de sangue Tira, tira, tira Tem que tirar ele daqui, Marquinhos A musa pode vir a qualquer momento, cara Pega o crucifixo Eu pego ele Vai, vai, vai Vai, vai saindo, vai saindo Eu dou cobertura Vai, vai saindo, vai saindo com ele Galera, eu tenho que sair daqui Vamos correr E ir embora daqui Vai lá, bora, bora, bora Caçadores das sombras que vai te caçar Se nossa equipe pegar, ela não falha Aperta o gatilho pra salvar os nós Se é tropa CS, temos medo de nada Aqui na caçada só tem lenda rara Tudo equipe, proteção é dobrada Só tem pitbull Os moleques de raça Tôme de combi, lendas atrás do perigo Camisa CS, saide na cintura Fomos na mata, caçamos a bruxa Passando voado na noiva fantasma Sentamos o dedo e não ligamos pra nada